Poco M5 e Redmi 10C, que é considerado excelente custo-benefício, agora vai ficar pra trás com esse novo lançamento já disponível aqui no Brasil por um excelente preço de nada mais e nada menos que R$ 1.173,00. Estou falando desse carinha aqui, Redmi Note 12, a versão 4G. Eu vou te explicar aqui um pouquinho porque essa é a melhor opção do momento. Vamos lá. Esse vídeo não é um comparativo completo, eu quero só trazer aqui pra você os principais motivos do Redmi Note 12 na versão 4G ser uma opção mais interessante pra você que estava talvez querendo adquirir o Redmi 10C ou o Poco M5 por conta da faixa de preço. O Redmi 10C, ele é mais barato do que os outros dois modelos, é claro, só que o Poco M5 está com um preço muito semelhante a esses R$ 1.173,00 dessa promoção que a gente está conseguindo já adquirir na Amazon. Veja bem, o Redmi Note 12 4G na versão global é um lançamento e já é possível adquirir no Brasil, você não vai precisar pagar nenhuma taxa, o que é algo bem legal, principalmente nesse momento, né, que está um pouquinho complicado de importar porque parece que o Brasil vai taxar realmente tudo que for importado. E você não vai ter problema com isso porque você já consegue adquirir diretamente no Brasil. Estou aqui com os três aqui na mesa e eu quero que você consiga já perceber a diferença em relação à tela. Se você não conseguir, não tem problema que eu te explico agora. O Redmi 10C dos três é o que tem a tela maior, temos aqui uma tela de 6.71 polegadas, só que o Redmi Note 12 não vai ficar muito pra trás, já que a sua tela é de 6.67 polegadas. O Poco M5 é o menorzinho, ele tem 6.5 polegadas, isso é um problema? Não. Só que o que acontece? O Redmi Note 12, ele é o único que tem uma tela do tipo AMOLED. Telas assim, traz maiores contrastes e também maior brilho, comparado aos outros dois, que é uma tela IPS LCD. Outra diferença também é que o Redmi 10C é uma tela HD+. O Redmi Note 12 é uma tela Full HD+. Então você vai ter aqui uma imagem com muito mais detalhe, embora o Poco M5 também seja Full HD. Só que com um problema de não ser uma AMOLED, então ele acaba ficando para trás. Redmi Note 12 então, já ganha em tela, não é a maior, mas tem um tamanho bem legal comparado aos outros dois. Tem até menos borda, se a gente também reparar aqui, como a borda dela acaba sendo um pouquinho mais fininha e sem contar também que ele é o único dos três que tem essa forma de câmera frontal em entalhe e não no formato conta-gota, como acontece nos outros dois modelos. Outra diferença aqui na tela, velocidade, hertz. Aqui no Poco M5 nós temos uma tela de 90 hertz, enquanto no Redmi Note 12 nós temos uma tela de 120. Já o Redmi 10C que fica mais para trás ainda, já que a sua tela é de 60 e nem 90, como acontece no Poco M5, o que acaba sendo justificável ele ser uma opção mais em conta. Só que você precisa se atentar nessa hora, porque vamos lá. Olha só, vamos aqui junto comigo ver aqui na Amazon, o Redmi Note 12 4G, como eu já informei, a gente consegue encontrar ele aqui por 1.173, agora até deu uma aumentadinha quando eu cliquei em cima, foi para 1.179 reais, talvez o preço pode mudar ao longo do tempo, dependendo do momento em que você estiver vendo esse vídeo, foi quase nada de diferença, né? Só que olha só, quando eu olho o Poco M5, ele está 1.180. Entre eu pegar um celular que tenha uma tela melhor e um celular com uma tela pior, eu prefiro pegar a melhor. Só que com um detalhe, aqui essa versão, para esse preço mais em conta, é a versão de 4GB de RAM, enquanto o Poco M5 é uma versão de 6GB. Aí você pode pensar, ah, Eliseu, prefiro pegar a versão de 6GB. É um ponto para se olhar, só que tem um outro lado, que é o processador. O Redmi Note 12, ele vem com o Snapdragon 685, enquanto o Poco M5, ele vem com o Helio G99. Eliseu, não estou entendendo nada, só saiba o seguinte. O Snapdragon 685 vai ter um desempenho superior ao que nós temos aqui no Helio G99. Então, o Redmi Note 12 vai ter um desempenho melhor do que o Poco M5. O Redmi 10C é uma ótima opção também, porque nós temos também aqui o Snapdragon, que é o 680. Ele é inferior ao do Redmi Note 12, mas é bacana, né? Porque nós temos aqui também um chipset da Qualcomm e não da MediaTek, do que acontece aqui no Poco M5. Já para quem se preocupa também com câmeras, o Redmi Note 12 vai ser uma opção mais interessante, por quê? O Poco M5 e o Redmi 10C, eles gravam em até Full HD, enquanto o Redmi Note 12 grava em até 4K. Então, se você se preocupa mais em gravação, com maior qualidade de imagem, vai ser o Redmi Note 12 que vai conseguir te fornecer isso. Sem contar também na parte da câmera frontal, porque ele é o único entre os três que traz uma câmera de 13 megapixels, enquanto o Poco M5 e o Redmi 10C traz uma câmera de 5 megapixels. Percebe? Desempenho melhor, câmera melhor e também uma tela com uma qualidade e velocidade melhor. Claro que, entre o Redmi 10C e o Redmi Note 12, o Redmi 10C é mais barato. Olha só, vamos aqui ver junto o Redmi 10C. Estou aqui dentro com ele da Amazon, para a gente pesquisar aqui, que é onde a gente normalmente encontra os melhores preços e também fornecedores confiáveis, e vai ser os links da Amazon que eu vou deixar na descrição para você. Vou entrar aqui nesse primeiro aqui, de R$947, tem uma boa avaliação, já foi vendido bastante, até diminuir o preço, olha só que legal, R$899. Então, ele está R$899, enquanto o Redmi Note 12 está R$1.179. Você fala, poxa Eliseu, mas você está falando aí para mim, para eu gastar mais R$280, é muita coisa. Claro, se for à vista, sim. Mas se você for comprar parcelado em 10 vezes, pensa comigo. Você talvez colocar R$28 a mais para conseguir um desempenho melhor, uma câmera melhor e também uma tela melhor. Será que não compensa? Você vai ter um celular que vai durar, em teoria, você vai ter uma performance melhor, e por você ter uma performance melhor, em teoria, você vai conseguir ficar mais tempo com ele, já que não vai travar tanto do que um outro aparelho. Embora, como eu sempre informo, já trouxe diversos vídeos aqui, o Redmi 10C é uma excelente opção. Só que, entre os três, não posso deixar de falar que o Redmi Note 12 é uma opção muito bacana. E se a gente for olhar aqui o Redmi Note 12 na versão de 6 GB de RAM, eu até me arrisco a dizer, embora com um detalhe das câmeras, que seria uma opção mais interessante do que o Poco M5S. Olha só, Redmi Note 12 na versão com 6 GB de RAM está R$1.338. Vamos ver o Poco M5S, quanto é que ele está. Olha só, o Poco M5S, no caso, na versão com 6 GB de RAM, a gente consegue encontrar por R$1.260. Só que tem um detalhe, em relação à tela, olha como a tela é menor. A velocidade da tela também é diferente. Aqui nós temos uma tela de 60, enquanto no Redmi Note 12 nós temos uma tela de 120. As câmeras, não. As câmeras do Poco M5S, posso te dizer que ela tem uma qualidade superior. Vou fazer o seguinte aqui, eu vou tirar uma foto aqui com a frontal, com cada uma dessas câmeras. E você vai ver agora aí, e tira as suas conclusões sobre qual você achou melhor. E assim, você vai ter uma melhor análise, qual deles é o mais bacana para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, diz saber essa informação, que o Redmi Note 12 está com um precinho bacana. E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.